Bom, eu já venho de uma tendência, faz alguns anos, da crítica sobre financiamento público de campanhas. Não é de hoje, eu tenho vários artigos publicados, livro, etc., e eu sou realmente uma ferrenha crítica do financiamento público. Mas eu já tinha cantado essa bola. E ia faltar dinheiro por causa da proibição das doações das pessoas jurídicas, e alguém ia ter que pagar essa fatura. Quem vai pagar? Nós. Então, não é surpresa para ninguém. Pelo contrário, era muito esperado. A gente só não sabia que modelo que viria, quais eram os contornos desse modelo, mas veio com tudo, ao ponto de mudar o regime jurídico. E esse é o meu ponto da palestra. Eu vou demonstrar, por meio de um raciocínio que eu estou desenvolvendo nas minhas próximas pesquisas, como o regime jurídico dos partidos políticos mudou completamente por causa do financiamento público de campanhas atualmente em vigor. Bom, para começar, a gente tem que pensar dos fundamentos de um financiamento público. Afinal de contas, para que ele serve? E, como bem dito pelo Pierre antes de mim, a gente sempre está pensando no modelo mais democrático. Então, tem que incluir pessoas, tem que incluir novos atores, tem que pulverizar as opções políticas, etc. Porque, afinal de contas, o oxigênio dentro do sistema também é muito necessário, se nós quisermos falar de uma democracia funcional e vital. Por outro lado, a ideia do financiamento público é quebrar, primeiro, com a dependência dos recursos privados. Então, a gente sabe que tem uma relação muito próxima entre dinheiro privado e o financiamento privado, não podia deixar de ser assim. Às vezes, há um espaço para uma negociação, às vezes, do ponto de vista ético, que não deveria, mas que acontece. Bom, enfim, o fato é que, para tirar essa dependência dos recursos privados, vamos colocar um pouco de recurso público na campanha. Por outro lado, a ideia da democracia como investimento, como muito bem falou o Pierre também, a democracia custa, gente. E não adianta a gente pensar no modelo socialista e um capitalismo. É, no mínimo, incoerente. Então, se nós quisermos uma democracia efetivamente que funcione, nós iremos ter que pagar essa conta e nada mais justo que exista certo recurso público custeando essa fatura. Não vejo problema nenhum com isso. Então, a ideia de investimento na democracia também vem. Por outro lado, a ideia da igualdade de oportunidades entre os competidores eleitorais. Esse é o cerne da questão. O financiamento público de campanhas foi idealizado, depois da Segunda Guerra Mundial, nos modelos europeus, para isso, para reconstruir partidos destruídos por causa das guerras. para reconstruir sistemas democráticos e também para dar igualdade de oportunidades a todos que quisessem se aventurar na esfera política. Esse é o principal argumento. Agora, junto com esse, também é fato de que a própria dependência de recursos privados também facilita negociatas de corrupção. Portanto, se eu coloco mais recurso público na campanha, automaticamente se tende a pensar que a corrupção diminuirá. Pode ser. A fundamentação teórica do financiamento público é essa. Mas o modelo brasileiro não veio para isso. Primeiro de tudo, o modelo brasileiro é excludente ao máximo. Nós temos um modelo com critério de acesso aos recursos públicos para todos os 35 partidos políticos de somente 2%. E aqui eu estou falando de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Tem 1 bilhão, 700 e alguma coisa. Mas que era dentro da estimativa. Então, eu tenho 2% disso para todos os 35 partidos políticos. Eu tenho outros 48% para aqueles partidos que possuem representação na Câmara dos Deputados. Opa, muita gente já ficou de fora com isso. Porque nem todos os 35 partidos possuem representantes na Câmara dos Deputados. Por outro lado, eu também tenho... Deixa eu pegar aqui certinho para vocês. 15% para os partidos que têm representante no Senado. Que é a votação majoritária, que é muito mais complicada de se conseguir do que um sistema proporcional, mas que está ali premiado. Ou eu vejo isso com bons olhos. Agora, os restantes 35% novamente revertem para os representantes da Câmara dos Deputados a partir do tamanho de suas bancadas. Gente, eu estou falando de 48% mais 35% só para partidos parlamentares na Câmara dos Deputados. Isso exclui bastante gente. Novos? Esqueça. Não haverá partido novo nesse país que seja capaz de conseguir dinheiro público além dos 2%. Bancadas pequenas, a tendência é diminuir. Porque sem dinheiro não se elege ninguém. O fato é esse. Então, já de antemão, nós temos um sistema que afunilou bastante os critérios de acesso. E os critérios de divisão desses recursos ainda eu vejo com maior, com uma visão mais negativa, por assim dizer. Mas vejam só que interessante. Só aqui no Brasil para a gente pensar numa coisa dessa. A gente simplificou um problema muito, muito complexo. Que é a falta de recursos públicos nas campanhas eleitorais. A gente viu muito isso em 2016. Faltou dinheiro para a campanha. Ok. Nós estamos, então, trabalhando com a oferta de recursos. Mas não estamos trabalhando com a demanda de recursos. A demanda de recursos continua a mesma. Portanto, a tendência de que esses 1 milhão e 700 bilhões de reais seja somente uma verba aditiva às campanhas, ela é muito alta. Ela não vai suprir todas as necessidades de uma campanha. Outra, gente, sério. Tem partidos como o Rede, que tem pouco mais de 40, 50 milhões de reais. É muito pouco. É muito pouco. Mas vamos continuar falando em números absolutos. Eu trouxe aqui para vocês uma leve estimativa, que também foi publicada recentemente, para demonstrar a concentração de recursos públicos em cinco partidos. Nós temos 35. Mas são cinco partidos que ganharão mais de 51% de todos os recursos públicos. O primeiro deles é o PMDB, que eu vou continuar chamando assim. O PT, o PSDB, o PP e o PSB. Todos os demais terão que se contentar com os outros 49% dos recursos públicos. Ainda, o modelo se diz federal. Afinal de contas, eu estou considerando, no critério de acesso e de divisão dos recursos, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Mas vocês já pararam para pensar que é esse modelo que vai ser aplicado nas eleições estaduais e municipais? Gente, as bancadas regionais mudam substancialmente dependendo de onde nós estamos no Brasil. Portanto, as bancadas existentes na Câmara dos Deputados não correspondem ao que nós temos nos estados e nos municípios. E as assembleias legislativas e câmaras de vereadores foram descartadas dos critérios de divisão. O partido tem que ter caráter nacional, mas o modelo de financiamento público não. Bom, ainda, para chegar no ponto central da minha fala, e aqui eu estou falando muito rapidamente, infelizmente eu poderia falar muito mais tempo sobre isso, mas também tem uma limitação de tempo, mas o fato é que, primeiro, igualdade de oportunidades entre os competidores, a gente já viu que está difícil de comprovar. dependência dos partidos políticos, dos recursos privados, a gente também não atacou, porque, afinal de contas, vai faltar dinheiro de qualquer jeito. Pior, eles vão ficar dependentes do Estado. Por quê? Porque os recursos públicos também serão uma grande fonte de arrecadação desses valores. é trocar uma dependência por outra. Na prática, é isso que acontece. E, em outros países, isso já aconteceu, como é o caso espanhol. Por outro lado, o controle da corrupção, esse eu vejo bastante prejudicado, porque, afinal de contas, nós vamos ver mais 1 bilhão e 700 milhões de reais nas arcas dos partidos sem nenhum controle. Não se aprimorou em absolutamente uma vírgula o modelo de prestação de contas, nem o de fiscalização da utilização desses recursos. Então, nós temos, atualmente, um ator político importantíssimo, que são os partidos políticos, sem nenhuma fiscalização sobre o uso desses recursos públicos. E é aqui que eu começo a falar sobre o meu raciocínio da mudança do regime jurídico dos partidos políticos. Porque uma coisa é que os partidos políticos continuem sendo pessoas jurídicas e direito privado. E isso não se mexe. Afinal de contas, a personalidade jurídica pode ser a qual for. Mas o regime jurídico que agora é aplicado aos partidos, agora será um novo, atraído pelo uso dos recursos públicos. O grau de intervenção deve ser maior. Porque, afinal de contas, estamos em uma república. E, em uma república, ninguém tem o bônus sem o ônus. Então, nesse sentido, todo o regime jurídico do direito administrativo deverá ser atraído na questão da utilização e da fiscalização desses recursos públicos. E eu sei que isso incomoda bastante. Porque, afinal de contas, os partidos políticos também não podem ser tão blindados assim ao ponto de a gente poder colocar o nosso rico dinheirinho dentro deles e eles fazerem o que eles quiserem com isso. Não é assim que funciona em uma república e não é assim que deve funcionar. Então, nesse sentido, o que eu proponho? Em primeiro lugar, e aqui são simplesmente um esboço das ideias que estão surgindo, eu não advogo por uma estatização dos partidos políticos. Longe de mim fazer isso. Eu quero mesmo que eles continuem sendo intermediários da sociedade e do Estado, que sejam, continuem sendo essa ponte. Mas eu também não consigo ficar muito tranquila com a possibilidade da utilização desses recursos, por exemplo, em campanhas fictícias, como acontece no Brasil afora. Ou então da má utilização desses recursos em candidatos muito complicados, e eu sei que isso aqui vai muita gente mexer da cadeira, muito complicados de efetivamente terem uma candidatura. Por que eu quero dizer isso? Porque no Brasil inteiro a gente já tem esses problemas, mas quando é dinheiro privado, ok, se o partido quiser fazer isso, é dinheiro privado. Agora, dinheiro público, não. E aqui o regime jurídico muda. Será que nós iremos assistir com que os partidos políticos usem recursos públicos em campanhas fictícias? Em campanhas laranjas? Pois é, isso me incomoda. Não sei quanto a vocês. Por outro lado, eu também gostaria de chamar a atenção para o seguinte sentido. Na lei de improbidade administrativa, está lá muito clarinho de que a pessoa jurídica que seja custeada com mais de 50% de recursos públicos deverá se sujeitar à lei de improbidade. Gente, não é por nada, mas essa é a matemática básica. Nós teremos muitos partidos políticos com muito dinheiro público dentro. E, na minha opinião, se aplica perfeitamente à lei de improbidade sobre a pessoa jurídica dos partidos. Notem que aqui eu estou tratando de sanções administrativas sobre a pessoa jurídica dos partidos políticos. Esse é o meu objetivo. Porque os dirigentes, os tesoureiros, etc., isso é um outro regime, isso aí talvez é uma conduta penal, eventualmente, e aí a questão é personalíssima. A pessoa jurídica do partido político é quem recebe os recursos públicos. E são nessas pessoas jurídicas que a gente tem que focar. Então, no caso, sim, dá para defender juridicamente a aplicação da lei de improbidade sobre os partidos políticos com todas as sanções que lhe são resultante. Bom, eu sinto muito, o meu tempo acabou. Eu acho que eu já falei o que eu queria falar. De qualquer forma, eu sei que o que eu estou falando é bastante ousado, mas eu vou apresentar para vocês um trabalho mais completo sobre isso. e eu acredito que, se a gente está falando de uma república mesmo, nós não podemos permitir que tantos recursos públicos sejam simplesmente gastos sem nenhuma recompensa, sem nenhum feedback, sem nenhuma prestação de contas. Na minha opinião, o ônus tem que vir com o bônus sempre. Está joia? Muito obrigada, gente. Até mais. Obrigada. Obrigada. Obrigada.